E aí gente, aqui é a Julia e aqui é o Daniel trazendo dessa vez, opa caramba, sai daqui, mais um episódio de Zelda A Link to the Past e dessa vez nós vamos pegar o último pingente finalmente e a espada mestra, olha só, estamos chegando teoricamente no final da nossa aventura. Falta mais dois quilos de jogo. Sem spoilers por enquanto, vamos lá, subir a montanha da morte, como eu disse no vídeo anterior, aqui é a entrada da caverna, tudo escuro, temos a nossa lanterninha, essa caverna era pra ser um labirinto, ela tem vários caminhos, eu já vou direto pro certo, que é pra gente não enrolar muito. Que é viciado, viciado é uma desgraça. Né, a gente encontra um velho falando que não sabe quem a gente é, mas se a gente puder ajudar ele a subir porque ele tá sem a luz dele. Tá perdido, coitado. Então vamos ajudar o veinho, aí ele fala, cuidado, tem uns buracos aqui. Pagando bem que mal tem, né? Ah, ele vai dar um item muito importante pra gente, bem lembrado. É o Salahabalá. Não é, esse não é o Salahabalá, que tu acha. Aí ele ensina, tipo, apesar de ser um labirinto, ele ensina, quando você chega perto do caminho onde você tem que ir, ele vai te falando por onde você tem que virar. Mas caso você não chegue, ele não fala nada, ele é um sem vergonha. Olha só. Mas então, ó, vocês viram aí, é fácil de chegar. Esses bichinhos são os bichinhos mais roubados de toda a série porque eles não morrem com nada que você faz. Ai, caralho. Eita, pega. Aí olha só, ah, tem uma menina perdida em algum lugar, não sei o que. Se você pode ajudar de ajuda, então pega esse espelho mágico, mano. E aí tá, o pagamento pra gente ter ajudado ele. A gente deu um espelho. The Magic Mirror, parece que tem uma luz azul. Sabe pra quê? Ele é bem bonito. Então, daqui a pouco a gente vai ir pra uma outra dimensão, pro outro mundo. Ele entrou primeiro, como assim? É a casa dele aqui. Ah, tá. Vamos conversar com ele que ele recupera o live. Então, daqui a pouco a gente vai pra um outro mundo, pra uma outra dimensão, aonde, tipo, todo mundo é meio deformado, tipo, é como se fosse um reflexo ruim do planeta, tá ligado? De Hirulia. E se você usa o espelho, você volta pra realidade, então. Entendeu? Entendeu. Então a gente vai precisar desse espelho pra poder avançar na história, ele vai ser super importante. Pode. E aqui, mais uns labirintinhos, mas é tudo facinho de achar. Pra quando você joga mil vezes, é facinho de achar. Vamos correndo aqui pro lado, logo, antes que essas bolas caem em cima da gente. Esse aí é o que? É um brócolis gigante, velho? É uma almônega estragada, tá ligado? Nossa, a almônega é um verde, velho. Gigantesca. Isso aí é assim. Olha só, cristais em cima da montanha. Shine bright like a diamond. Mais um pedaço de coração. Ah, a música ruim voltou. Aquele pedaço de coração a gente já vai pegar, mas antes disso, olha só. Aqui nesse espacinho você cai. Pode chegar nessa portinha. Tô louco, hein? É muito visto. Essa portinha também, opa, bateu. Também vai ter algo especial aqui. Opa, errei a porta. Meu Deus, tá difícil. Tá vesgo, menina. É, menino, Daniel. Olha lá, mais um pedaço de coração. E um negócio pra gente falar com o Sala Rablar, a Larrachlas. Não precisamos falar com ele. Vai, Caio, morreu. É o único caminho que tinha, é mais rápido aqui. Vamos aproveitar pra ver um negócio rapidinho. Eu tô faltando uma fada, então vamos vir aqui. Vamos pegar... Rápido, tá uma fadinha. É, porque o Link é malandro, malandrão. Filhinho, sem vergonha. Cachorro. Tamanha da fada, não tem nem idade pra essas coisas. Que isso, velho, minha fona. Essa minhoquinha é o próximo, é o boss do próximo castelo onde nós vamos. Nossa. Aí, foi mais um pedaço de coração. Agora a gente precisa cair de novo. Tomar cuidado com as almôndegas gigantes estragadas. É, Caio. Nossa, ele tá peidando? Né, ele não consegue subir correndo. Ele vai... Peidando. Daí ele dá um boostzinho. Ele vai no Geist. Nossa, quase. É, literalmente. Muito bom. Olha só, esse portalzinho azul, então, é o que vai levar a gente pra outra realidade cabulosa. Vixe. Olha ele. Olha ele que vira um coelho, mano. Olha que bonitinho. Que coelho. Que coelho rosa. Do capeta, coelho vermelho, do satã. São pessoas também todas deformadas. Ué, o cogumelo. Deformadas. Nessa realidade, o bagulho é meio tenso. Credo, mano. Aí eles falam que não tem como manter a forma verdadeira deles nessa realidade e tal. Explica um pouquinho. E se a gente usa o espelho, então a gente volta para a realidade verdadeira. Ah, realidade real. Realidade real, exato. Bem pertinho do outro. Ajo de coração. E agora sim, vamos entrar no último castelo. Aqui, chegamos. Tem uns caminhos aqui pros lados, mas a gente ainda não consegue pegar o que tem pra lá. Então não vamos perder tempo e vamos entrar no castelo. Vamos entrar nos castelos, pra variar, pra dividir tudo. Isso aí, vamos pegar aqui as chaves. Né, então, essas... Golhotas. Né, como chama? Negócio de vidente, mano. Como que é? Esqueleto aí é... Ai, ai. O Mario copiou? O jogo do Super Mario? Né. Bolas de cristal, essa? Eu fui primeiro. Mario, Mario, com certeza. É, então o Zelda copiou. Essas bolas de cristal, quando elas ficam azuis, os quadradinhos bejes, sei lá, eles ficam pra cima. E quando elas ficam bejes, o quadradinho azul sobe. Então isso vai ser importante nessa fase aqui, pra você poder chegar nos lugares. Esse é um dos poucos que eu não lembro de cor exatamente onde tem que ir. Pra pegar as coisas. Porque aqui a gente vai pegar um mapa só. Se eu acertar o botão. Aí. Nossa, tá difícil. Né, eu tentei todos, menos o A. O piadista. Mais uma cena super clássica de Zelda. O piso assassino que vem atrás da gente nas cruz. Tô bom de mira, hein? Demais, rapaz. Será que tem um piso pro vaso? Ai, ai, ai. Toma essa. Travei na parede. Ô, caceta. Antes eu vou fazer esse negócio aqui em cima, levar um daninho. Não tem problema. Por que a gente tem que esperar todos? Então, é que tá. Se vocês esperam todos aí, a porta vai abrir. Aqui não tem tocha pra gente acender, não tem chave e tal. Não tem tocha pra tocharar. É. Então, é que esperar. A única solução que a gente tem é ficar vendo esses negocinho subindo. Não querendo matar a gente. Né, tudo. Caraca, né. Tipo, tudo é assassino nesse negócio. Até o piso. Ah, minha maria. Esse negócio aqui e vamos entrar. Ah, fez o desenho ali no chão. Desenho da caveirinha, né? Desenho da caveira. Desenho do capeta. Eu... Ai, errei. Ai, ai. Eita, você viu? Eita. Escapei por muita sorte. Minha orcava entrou na bunda ali. Não. Fala essas coisas não, né? Link é elfo, mas elfo não gosta dessas coisas não. Aham. Ah, a gente vai reclamar. O Link não é elfo. Link é um... Gente, eu sei. A gente sabe. Eu conheço o Zelda antes de muita gente vocês nascerem. Eu sei que ele é um... Ô, vovô. Ah, vovô. Caraca, eu gastei o negócio ali à toa. A gente fala elfo porque é um... Equivalente a elfo. Afinal, ele tem habilidades especiais, um monte de coisa. Então, não enche o saco. Então, vamos lá. Aqui, pra gente pegar as coisas, tem que acender as tochinhas. E pegamos a chave mestra. Agora a gente tem acesso ao baú especial e a sala do boss. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Vamos abrir aqui porque senão a gente não sai da outra. Ah, trancou dois. Senão a gente ia ficar preso aqui, ó. Não ia ter como sair. E bora lá. Esse castelo vai ser rapidinho. Ele não tem muito lugar pra você ficar se perdendo. Olha só. A gente tá aqui do bagulho aqui. Não vai dar, tem que ser flecha. Cadê o meu irmão? Ô, bicho, sai daqui, caralho. Não me atrapalha, não. Tô precisando da chave. Lá, vai lá. É, não sei se aonde tá. Lá, minha outra. Vou ter que voltar, olha que legal. Vamos voltar. Pra bater naquela bola de cristal ali com os quadradinhos azuis subir, tá ligado? Ah. Senão eu não vou conseguir sair do topo. Sim, dammit. Dammit. Mas dá nada, não. Só porque eu falei que o castelo ia ser um pouquinho mais rápido. É, e já não. Ah, olha. Tava pra cá. É, não dava, não. É impossível. E let's go. Se não me engano, cara. Follow me. É melhor deixar abaixado, minha. And let's go. Ah, esses bichos são muito chatos, cara. Eles ficam tacando você pra trás, velho. Puta. O bumerangue não paralisa eles. E se você cai nesses quadradinhos, você volta pro andar de baixo, tá ligado? É quando você volta... Ah! Ah, quase me joguei no negócio. Né? Por que vocês quase jogaram? Você tá bravo com a vida? Pronto. Fácil, né? Eu... Muito fácil. Ai. O jeito bom de matar eles é tacando eles no buraco, mas é difícil de mirar. Ah, sai perto de mim. Aí, tacou um. Tacou um ainda, rapaz. É muito tacador. Link é tacadeiro. Eita, quase que eu aperto de novo. Né. E vamos lá. O chefe dessa fase, cara, ele é muito chato. Dependendo se você fica preso nele por séculos, tá ligado? Ele não consegue passar. Justamente por causa desses buracos, velho. É muito desgracento. Opa. Vou passar aqui. Falou, mano. Watch your step. Cuidado onde pisa, velho. Né? Olha lá. No cantinho já dá pra gente ver o baú com o item especial. Só que pra pegar ele é um pouquinho... Na verdade, não. É bem sussa. Mas pra quem não conhece... É um vaso pra cada minhoca. Né? Não. Aqui é matador, velho. Aqui tem a bússola. Pra gente ver onde eu tinha contado. Nossa, velho. Isso é uma bússola, velho. Caraca. Nossa linda. 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 Flechas eu estava precisando. Então, se a gente tentar pegar ali, ó. Eu apontei pra tela. É, ele apontou pra tela. Foi ótimo. Mas burro. Não tem como que a gente vai cair, né? Então, a gente tem que subir aqui no andar de cima. Subir pra cima. Pisa nessa estrelinha pra abrir esse buraco aqui. Outra imitação de mar. E vamos cair. E tem que cair bem no cantinho superior. Senão você cai na estrelinha e não adianta. E a gente pega a pérola da lua. É muito. Você sabe o que faz a pedra da lua, Ju? A pedra da lua? É, a pérola da lua. A pérola da lua. Eu falei errado, desculpa. A pérola da lua, ela faz... Existe um eclipse. Ótimo. Não. Não? A pessoa que tem a pérola da lua, quando ela vai pra realidade alternativa, ela não perde a sua forma original. Só os outros. Só os outros. Ou seja, quando a gente for pra próxima realidade de novo, nós vamos continuar sendo o elfo anão, ninja, ruivo, cabelo rosa, vândalo... Mas eu gostei de ser um... De ser coelho? É, de ser um coelho capeta, um cor de vermelho. Ah, mas agora não tem como mais. Agora a gente já pegou... Nevermore. Nevermore. Ah, vai pro inferno, bichos. É, vocês não morrem nem que piroma, né, garoto? Dá uma pirombada neles. Sai. Vai pro inferno, mano. Sai. Você é feito de satanás? Ainda me bateu, desgracento. Vada daí, mano. Não adianta. Eu quero... Nossa, morri? Não acredito. Eu nem vi que eu tava com dois corações, só. Não tem problema. A gente tem... 300 punhezinhas que a gente estupra. Aí, agora toma, desgraçado. Que a gente estupra. E recupera a vida. É, isso. Detalhe. Ela salva a nossa. Nossa, é o quê? Olha, é a caveira, tá ligado? É a sala do boss. É a sala do capeta. E como diz o nosso amigo BRKS Edu, o boss tá lá. O ótimo trocadalho do Carilho. Como diz ele também, palavras dele. E vão... Já caí. Começou bem. Começamos ótimo, né? Não tem problema. A gente tem aqui mais as instruções pra gente pegar. E bora lá. Vamos também. Que raiva desse chefe desgraçado, velho. Só porque é o último. Depois desse, a gente vai pegar a espada mestra. Finalmente, cara. Nossa, eu nem acredito. Vamos lá. O único contrato dele é o rabo. Então a gente tem que dar espadada na bunda dele. É, sempre o rabo. Eu tô muito mesmo. Caraca. Sempre é o rabo, você tá percebendo? É, nunca pode ser o olho, tá ligado? É o olho, tudo rabo. Não, não. Ah, não acredito. Começa tudo de novo, hein? Tudo de novo. Que caceta. É, por isso que eu falo que dá pra passar a eternidade nesse chefe aqui. Se você ficar caindo e não matar... Será que não dá pra passar a eternidade nesse vídeo? Não, não. Tem um jeito de tentar matar ele aqui por cima. Mas é mais complicado. É que ele fecha. Ele tá ficando bomba, cara. Tá ligado? Só que é... Tem que esperar ele vir pra cá. E o caralho... Ele vai ficar ali, não é nem o cara. Vamos lá. Vamos lá. Vamos usar o poderzinho da espada aqui. Que dá um pouquinho mais de dano. Ô, caramba. Graceta. Aê, mais uma. No seu rabo. Concentração, porque tá difícil. Eita, essa foi roubada, né? Tava longe pra caralho. E acertou mesmo assim. Corre, Daniel. Corre. Tô correndo. Corre suas perninhas de sarubirinha aí. Perninha de nada. Perninha curta, cara. Eita, agora o bicho vai ficar esquizofrênico, mano. Só mais uma e a gente mata, pessoal. E falou. Falou, mano. Ficou doidão, ó. O zoinho estribuchando, revirando. Eita, eita. Mais um coração. Ó, dessa vez matei sem perder nenhum coração, hein. Ó a chupeta. E o último pingente. A chupetinha. Finalmente. Agora que nós temos os três pingentes em mãos, podemos então até a floresta pra conseguir a espada mestra. Olha só. Você ganhou o pênalti da sabedoria. Com isso, você conseguiu os três pênaltis. Vá agora pra floresta perdida e consiga a espada mestra. Vai lá, vai lá. Uhul. Saímos de boa do castelo, né? É, pra sair é sempre mais fácil, né? Né? E é aquela história. Pra descer, todo santo ajuda. Então, ao invés de a gente perder meia hora de descer na escada, ó, chega bem no cantinho e pula. Uhul. E é aqui a saída. Nem dói, nem quebra o perno, porque ele nem tem perna direito, então... E já ficou mais curto agora, né? Mais anão. Mais anãozinho. Outro labirintinho, mas também vamos direto pelo caminho aqui, pra não nos perdermos. Meu Deus do céu. E agora que a gente vai pegar a espada mestra, nós podemos matar finalmente o Agarrim, o feiticeiro que sumiu com o rei. Que capturou a princesa no início do jogo, mas nós já a salvamos, então esse já não é mais uma preocupação nossa. Ou é, né? Que ela vai deixar só com o cérebro da vida. Né? Ela nunca consegue se cuidar. Até depois que ela vira shake, né, mano? Ela ainda dá trabalho. Tomar no cu. Ai, abelha! Corre da abelha! Não, eu acabei de matar uma minhoca gigante, tô com medo de uma abelha. Lógico nos videogames. A abelha mata? O duro é que ela mata, cara. Oxe, ela tem... ela é envenenada? Que diabos que ela tem... Ela pica. Olha só, ele pica o rabo aí, né? Esse negócio de picar o rabo é tenso, né? Não é legal. Pica no rabo, não! Por isso que mata, né? Não é legal. Nem tô afim. Mas enfim, chegamos aqui então, ó, na Floresta Perdida. E vamos pegar a nossa Espada Mestra, finalmente. Depois de três castelos, depois de irmos no Lar dos Horas, pegar um pé de pato caro pra caramba. Vários pedaços de coração. Chegamos então no lugar onde a verdadeira Espada Mestra está guardada. Aqui tem aqueles bagulhos que não dá pra ler. Mas vamos usar o livrinho então pra ver o que ele quer dizer. Nossa Senhora! O herói que triunfar no Cataclismo de Eva e ganhar os três símbolos das virtudes. A Espada Mestra então pode ser Retrieved? Eu não lembro o que... É, alguma coisa. Clamada, um baguncinho, né? Então agora que a gente tem, é só a gente pegar então... Olha só, que cena épica, cara. Nossa, a primeira vez... A primeira vez que eu fiz isso foi muito legal. Mesmo em 16 bits, essa cena é maravilhosa, mano. Até as luzes da floresta aparecem. Olha, ele virou agora um Jedi. Sabe de luz de verdade? E de repente o Sala Harla Hablarsa nos contacta telepaticamente. É extraordinário que você conseguiu ganhar a Espada Mestra que faz o mal se retrair. Com essa Espada Brilhante, eu acredito que você consiga refletir o poder do mago. O poder maligno do mago. O destino dessa terra está agora nas suas mãos de anão. Por favor, ajude-nos, Link. Então agora ficou tudo mais fácil. Agora a gente tem que vir aqui no castelo. O primeiro castelo onde nós fomos. E derrotar o mago Agarrem. E viver feliz pra sempre, olha só. Agarra ele, agarra ele. Agarrem. Então pessoal, se vocês gostaram de ver a gente pegando finalmente a Espada Mestra. Quase zerando o jogo. Só que, opa, pera. Link, me ajude. Se começou com Link, me ajude. Quem que tá falando? Tem que ser a desgraçada da Viola. É óbvio. Os soldados invadiram o santuário. Aiê. Olha o... Aiê. Sua filha da mãe. Ô, véi. Três pontinhos, três pontinhos. Como que ela falou com ele, né? Telefone? Ela é parente do Salahab Larsa. Ah, tá. Ela consegue falar telepaticamente com ele. Nossa, você matou o bicho por dentro do bagulho. É. Olha só que bacana agora, pessoal. A gente tem o poder de tacar um... Um Hadoukenzinho com o Link, olha só. Olha só. Um menino é muito mágico, rapaz. Mas isso só funciona se o nosso life estiver completo. Ai, meu Deus. Né? Então, pessoal, a gente vai terminar o vídeo por aqui na floresta mesmo. No próximo a gente vai, então, até o santuário ver o que aconteceu com o véio tarado que tava cuidando da Zelda. E vamos destruir o Aga Him e ver se a gente salva finalmente a Zelda de uma vez por todas. De novo, né? Pelo amor de Deus. De novo. Every time. Então, se vocês gostaram de ver o último pingente e a espada mestra, que é um sabre de luz que solta Hadouken... Caraca, esse link, ele é muita coisa. Ele é. Deixe pra gente aquele joinha. Adicione os vídeos aos favoritos do YouTube pra ajudar na divulgação do vídeo e do canal. E curta a nossa página no Facebook. Você falou isso agora? Não, não. Ah, tá. É. Prestou a atenção. Segue a gente no Twitter. A gente queria agradecer também a... A... Como que era? O negócio dos vídeos. O pessoal que assistiu o nosso vídeo. O último vídeo agora. Das coisas irritantes. Que os meninos falem. Se vocês tiverem alguma ideia de alguma coisa que a gente possa fazer também, assim, desse estilo, deixa aí nos comentários pra gente. Que a gente vai tentar fazer o mais engraçado possível. E visitem o blog da Marina. Exato. Pra ver os desenhos dela, que é muito louco. Podalhões. É, muito louco. Então, esperamos que tenham gostado. E é isso aí, mano. No más. Beijo. Cia. E aí, gostou do nosso vídeo? Então, confira os nossos vídeos anteriores. É só clicar na miniaturinha que tá aparecendo aí do lado e ser feliz. E não se esqueça de nos seguir no Twitter e curtir a nossa fanpage no Facebook. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal pra receber os vídeos novos na sua página inicial do YouTube. Até mais. Cia.